o tamanho cara não aperta a frição não é muito grande feio muita ação de peixe Fala galera, mais um vídeo pro canal Discovery Cyborg, a máquina da natureza Tô aqui com o Igor hoje, com o Bruno Estamos indo pescar no pesqueiro Pantanal Que fica aqui em São Francisco Xavier É, mas a gente tá em Monteiro São Francisco Xavier, estamos em Monteiro Lobato, a terra do sítio do pica-pau amarelo A cidade já se destaca pelo artesanato, não, mas esse não é o foco do vídeo Então vamos atrás dos monstros hoje É, não monstros né, vamos atrás dos dourados monstros e das matrinchãs Então vamos ver o que a gente tira pra vocês aí hoje Olha, quem quiser ver um pouquinho da cidade aí ó Caramba, cadê? Tem um barco aqui Aí ó Você vê que a cidade é diferenciada A arquitetura remete ao... O vídeo hoje é mais cultural, cara Porque, já que tamo aqui né, de início vinho O público já mudou Ah mano, naquilo dia tu não tem vaga Olha aí mano, já fui te lá pelo monstros, várias varinhas de monstros Olha só que não tem nenhum Ó, arte Café, bolos, doces, salgados Hoje é mais um documentário do que um vídeo de pesco Ó, turismo Mano, turismo véi, turismo puro, mano Depois a gente pega uns peixes, mano Marona padosa aqui ó Padre El Shaddai Ô, mandamos ver na coxinha ali Agora vai começar a ação de peixe E muita ação de peixe Galera, tirei o dedão aqui então de acordo Vamos ver quem entrou Tá tomando linha, hein Será que é, hein No joker Joker não me decepciona Mas a gente tá sem paçaguar, mano Se eu perder então é um paciente Vai buscar, mano Vai na mão Uma trinchã não é Não pulou ainda Eu tô achando que é um pacuzinho, mano Não parece Deixa eu ver Parece pacu Tá brigando Não, não, não O que? Ele tá me perseguindo esse peixe, filho Bagre, filho Olha aí, filho Tamanho do peixe O cara sai do brumado Pra vir aqui pegar bagre Ah, tá tirado Tamanho do bagre, filho Acompanha aí, galera E muita ação de peixe Aí, Bruno O que você acha de pegar o Diego Essas horas da manhã? Pô, o Diegão, cara Vou falar pra você Ele tem todas, né, cara? Impressionante O Diegão é foda, cara Olha o tamanho da barriga do Diegão Ô, Diegão Vai pra vida, Diegão Galera, filma a água, filho Olha quem que vai pular aqui Vou pegar um passaguar Pera aí É douradão, parça Calma aí, senhor Trabalha bem Vai com calma, parça Não, eu tô de boa Mas sem passaguar não dá, mano Sem passaguar não Vai cansando ele Olha o dourado bom, mano Ô, é douradão, velho É o douradão do que a gente tava falando lá Olha o tamanho, cara Não aperta a frição, não Caralho, é muito grande, filho Olha Baixa a vara Caralho, que Não, vai estourar, parça Calma aí, só vai Deixa ele cansadão Galera, eu tô tentando Dourado aí, ó Eita Puxando ali Ô, douradão, isso aí Mano, tem nenhum passaguar, filho? Não Calma aí, o Bruno não tá indo Na maior velocidade do mundo Tá bem fisgado? Tá Então, espera, mano Tá no céu da boca Ó, o Bruno, o Bruno pegou Ó, o Bruno, no seu tempo, viu? Dá vontade Não, filho, vai, vai, mano Galera Aí, o meninão Que lindo, velho Olha o douradão, mano Olha, bonito, velho Caralho Ó Tamanho de dourado Cinquenta, mano Eu acho Ah, vamos soltar ele aí, galera Top Muita ação de peixe Galera Vamos soltar o dourado, então, hein Vai lá, menina O rei do rio Sai Uh Galera, olha esse dourado aqui, ó Ele tá com a boca quebrada, ó Isso aí é por causa de Alicate de contenção É igual o que eu usei, mano Só que, tipo assim Não é recomendado usar alicate Só que você tem que saber Manejar o alicate Se você tiver com alicate O peixe deu tranco Não firma a mão Acompanha o peixe, entendeu? Então você acaba causando esse acidente aí Vamos tá soltando mais um dourado E muita ação de peixe Então vai, dá nele Errou O Igor Nada Cadê o dublê? Então vamos soltar Galera, Bruno, não removendo o dedo Ah, Matrichan Achamos ela Nossa equipe já detectou a presença da Matri Pega aí, você pega aí Eu tô filmando Cuidado pra não pisar na vara Temos aqui outro espécime, né Titio? Você é um espécime de cachorrinho De roça, né? Você é um espécime carinhoso E pula, hein? Imagina se você esquece a vara na água Galera, nossa equipe aí Como sempre Precisa na captura do animal Aí A Matrichan Ô Titio, sai fora, meu Na salsicha, cara Verdito Bruno vai soltar aqui, galera Baby Matrichan Baby Matri E a mão, fica como? Nojenta Nojenta Igor removendo o dedo aqui como deveria Toma Matrichanzinha também Tomei uma picada de formiga amarela no peito Roubou a brisa Da manhã Mas tudo bem Fê, não tô aguentando nada Olha, mano O cara acertou uma Matrichanzona ali, fé Louco Tá embarcada Nossa, olha a rebeldia, né? Tô louco, fé Ah, e daí, mano Eu sou pinguço mesmo Mano, olha o tamanho da traíra que o Bruno pegou, fé Nossa, vai ter que cortar linha Olha o tamanho da traíra, fé Você tá achando normal essa traíra aí, fé? Olha o tamanho dessa traíra Você tá normal Mano do céu, vem aqui pra cima Eu nunca vi Ô, fé, eu nunca vi uma traíra desse tamanho Será que consegue tirar? Tá lá dentro Mano, firma a mão aí, porque Melhor cortar, fé Deixa eu ver É, vai ter que cortar Corta bem, gente Corta bem, gente Eu tenho cortador de ruim, mano Dá pra cortar mais dentro Não, vai, mete a mão lá dentro Fê, traíra, irmão O nome já tá contando pra você O nome já tá falando, Bruno Tô avisando Ih, pegou lá no meio Que linda, fé Não, foi no meio, não Eu vim arrastando Eu vim recolhendo Pegou na recolhida? Na recolhida Nossa, fé Mostra o animal aí Pelo amor de Deus, mano Olha o tamanho da traíra Caraca, velho Deixa eu pegar nela Nossa, mano Olha o rabo dela Nossa, fé Que top, velho Olha aqui Nossa, mano Que cagada, hein, Bruno Deu uma dessa Eu nunca vi, mano Tirou uma foto Bruno, mais uma De lado Bruno, faz a soltura Desse animal Opa, vamos lá A traíra é pequena, né? É, dá pra usar disso Um pequeno exemplar Meu Deus do céu Cuidado com alicate Olha o tamanho Vai pra vida Cuidado com alicate Caraca Olha, ela foi até suada Ô, moleque Mano do céu Será, mano? Tá pesado, hein, fé Parece Pacu Uh, pareceu o primeiro É louco Rico demais aqui o tanque Mete a mão na língua Igual o Júlio É Já era Mais um aí Pra conta Mano, o Igor pegou um pintado real Na isca artificial Não acredito, velho Não é possível o negócio desse Não é possível, mano Caraca, velho Olha, mano Mardito o Igor, fé Pega um adicatio Olha aí Isso é louco, mano Vou colocar o passaguá Num lugar mais pleno O cara é insano, velho Mano, entrou um pacuzinho aqui, ó Na caída, na salsicha Vamos tá soltando aí Não, pacuzinho Olha lá Pegou, ó Qual que é a sensação? Sensação boa Fisgar um dourado assim Ah, mas também, ó Quem chegou A máquina Chegou, comecei a pegar peixe Nossa, o James Olha o cara do pesqueiro, fé Deixa eu pular Pra eu ver Pula mais não Uia, mano Douradão, fé Galera, acompanha aí, hein Galera Olha, pula Pula mais não Nossa, ele é grande Boa Mais um É maior que o outro É maior, mano É maior? Maior, maior Nossa, eles estão com a coloração muito bonita Já saiu o anzol Beleza Já saiu? Já Galera, que dourado lindo Olha Vixe, nave Tá soltando, meninão Nossa, ele tá com a salsicha na garganta Olha ali Vai de brinde Vai de brinde, então Tá bom, meninão? Obrigado Muita ação de peixe Galera, vamos mostrar agora uma habilidade aqui do bagre africano Veja a magia que ele faz Vai, vai Então na África, cara Quando um lago seca, ele se vira e vai pra outro, entendeu? Desta forma Ciborgue também é ciência Tá aqui Daí que eu ainda sou pra saguamen e filmador Filma aqui que eu pego o bicho Muita ação de pre-gerera É coisa É isso, João É, aqui você conversa Vamos tomar um banhão da hora Deixa eu ver Você tá sem líder? Líder? Que espessura Isso aí é 0,52 Ô, louco Pega o alicotinho Ou outra Tive que ser pintado Era pintado, eu acho Galera, ia pegar um pintado aí no pior kit possível Fê, pirará, ela tá roncando Calma aí, Igor Não vou Nossa, mano, não para de tomar uma linha, fê É agora É a máquina da natureza É a máquina da natureza Tá embalado Caralho, isso é grande Grande, mano, olha aqui Olha aí Grandão, mano Máquina Máquina Nave Ó, o chuzão pegou ele também Galera, bagrão, hein Ó Tamanho Bela menina Nossa, tô cansado já Ih, cara Pegou, Bruno Dublé Ah, pega aqui, ó Dublé Tirar aqui Aí Coisa que eu mais gosto de ver na vida Isso aqui, ó Gosto demais Muito bom Galera Acabei de pegar um pintado aqui, ó Tava caçando ele Tinha um bom tempo Tá aí o meninão Lindo Vou tá removendo o azol pra evitar acidentes E olha quem pegou o peixe Olha o dublê É uma carpa, Dias? Se liga no dublê Fê, nunca pegou uma carpa aqui, mano Nossa Cacete de carpa, Fê Olha É daquelas ornamental? É? Nossa Ô, Fê, tem que tirar o pintado ali, né Tem nação aqui Igor pegou também James tá com o peixe no Passaguá O que que é? Sobe o peixe Vamos ver Filha da mãe Pegou o dourado, mano Ah, vou soltar essa matricha logo Ué, mas é a força do peixe Como é que solta? Não é tão fácil assim, né Quem dera fosse fácil Outra mate Vamos atrás do dourado É, é uma trinchada Você não tá deixando douradinho comer, né Tem que tirar o C, né Passado já Fechar o freio aqui Opa, abri Calma Rei do rio, né Tá aí, rei do rio Por isso que é rei do rio Ninguém aguenta, véi Peixe que manda Predador, supremo Peixe mais forte Tá soltando isso aqui Cansado estou Vamos lá, rei do rio Isso é o cara Galera Com o tamba que o Bruno pegou aqui Finalizando o vídeo de hoje Parabéns, galera Vocês pescaram demais James representou a família Altazora Salve, motor Galera, então é isso, mano Tô muito cansado Quem gostou do vídeo Peço que se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sino de notificações E muita ação de peixe Não